Denise, como a área de TI está apoiando a transformação digital da HDI? Bom, esse é um tema super novo e ao mesmo tempo importante para a empresa. Eu cheguei no final de 2017 com o desafio, com a missão de fazer essa transformação. A HDI vem crescendo muito, ela tem um plano de crescimento agressivo para os próximos anos, a gente tem um plano estratégico até 2023. Isso exige que os sistemas, que as plataformas tecnológicas sejam transformadas. Diversificar produtos, lançar novos produtos dentro dos ramos que a gente já atua. Esse é um grande desafio da empresa e a gente como tecnologia precisa correr atrás, entregar as soluções na velocidade necessária. Grande desafio. E nisso vocês têm toda a área legada, que já existia, e toda a transformação digital. Como que é trabalhar com essa TI bimodal ou com essa convivência de dois ambientes distintos? Esse é o nosso grande desafio para os próximos anos, porque a gente já traçou um plano de transformação, então a gente tem uma jornada para os próximos anos, mas a empresa não pode esperar. A empresa tem que continuar crescendo, lançando novos serviços. Então, em paralelo a ter um ambiente novo, renovado, a gente também continua mudando os sistemas atuais para que eles possam oferecer o que a gente precisa ao longo dos próximos anos. Então, a gente abre frentes de trabalho para as duas necessidades. É um grande investimento que a empresa está fazendo no agora e no futuro. Vocês têm um marco de chegar em 2023 com diversificação maior. Qual o papel da TI nisso? De abrir novos mercados ou ajudar a área de negócios nessa empreitada? A área de TI tem uma responsabilidade enorme de apoiar o negócio. Tanto é que essa jornada foi construída em cima da estratégia. Cada decisão que a gente tomou do que fazer e quando fazer tem a ver com a estratégia. O que eu preciso fazer primeiro para que a estratégia possa acontecer nos próximos anos? Então, o nosso papel aí é de extrema importância para garantir que as mudanças atendam as necessidades do negócio da HDI. Falando um pouquinho de uso de inteligência artificial, machine learning, como vocês já têm usado ou como pretendem usar isso para a área de precificação ou para alguma outra área, por exemplo, análise de risco ou fraude? A minha palestra aqui, o conteúdo foi voltado para riscos e a nossa solução de precificação. Então, totalmente associado a toda a tomada de decisão em relação aos riscos, como perfil do cliente, perfil do automóvel, região que atua, toda essa combinação de regras fundamental para que a gente avance e evolua com as nossas soluções. E, ao mesmo tempo, além disso, a gente tem outras iniciativas com a própria ferramenta ou com o próprio conceito. A gente tem hoje a adoção dessa ferramenta e dessa flexibilidade para regras internas, muitas vezes, de tratamento de condições num back-office da empresa e também temos soluções hoje para análise de fraudes operacionais voltadas para sinistros. E como a TI está preparando, junto com a área de negócio, para o futuro? Quer dizer, a gente vê aí uma chegada de carros autônomos que vai mudar a concepção de seguro, você tem uma geração nova com patinetes ou mesmo que não quer carro hoje. Como se reinventar? Esse é um tema nosso de agora. A gente está falando muito de mobilidade, o entendimento de que as pessoas vão buscar novos formatos, o automóvel ainda é o meio principal, mas ele vai ganhando, ele vai perdendo de importância na aquisição, não no uso. Então, como é que você lida com esse tipo de comportamento, é um tema da nossa agenda. E aí que a gente busca por novos modelos. O Santander Auto é um bom exemplo. Ainda no ambiente de automóveis, nós estamos lançando uma joint venture, numa parceria com uma empresa como o Santander, para trazer essa diversificação de modelos de negócio dentro do próprio automóvel. Como que é essa parceria? Nós vamos oferecer seguros de automóveis dentro das ofertas de financiamento de automóveis do Santander.